Beleza, cambada? Estou fazendo esse podcast aqui pedindo inclusive de inscritos Não tinha intenção nenhuma de falar sobre o Steam Deck Mas como pediram, bora lá então dar a minha opinião sobre o assunto Lembrando que então assim, como se trata da minha opinião Não é para levar muito a sério, porque eu posso estar errado Então antes de começar o nosso podcast, vamos para o momento jabá Não esqueça de conferir o meu curso de migração para Linux Que está disponível na Udemy Que serve para você que quer estudar para certificações como LPI ou LFCS Eu fiz esse curso baseado nessas duas certificações Porque são as certificações que eu tenho experiências nelas Mas também serve para você que é profissional de Windows E para utilizar as ferramentas da Microsoft Não deixe de conferir também o RegataOS Premium Que é a versão de suporte do RegataOS Lá você vai ter suporte tanto online quanto suporte via Discord E também você vai receber antecipadamente o acesso aos meus vídeos e aos meus podcasts Beleza? Fora mais algumas surpresinhas aí relacionadas ao Toca do Tux Então agora bora para o nosso podcast Primeiro fazendo uma análise sobre ele Ele parece muito com o Nintendo Switch É o mesmo design, muito parecido É o mesmo tamanho, tipo os controles do lado, a tela no meio E você pode conectar na TV Ou um monitor para poder jogar Segue a mesma lógica E... Tá certo É... Digamos é uma cópia do Nintendo Switch Mas que é aceitável até de acordo com a lei Porque eu me lembro que eu trabalhei em uma rede social Há uns 10 anos atrás E ela era a cópia do Facebook na época E até perguntei isso para o dono na época Ele me explicou que na lei você pode fazer parecido Desde que tenha 9 coisas diferentes Então... Está dentro da lei Então não tem nenhum problema Fora que assim, né? Digamos assim O Nintendo Switch serviu como modelo Como base para alguma coisa nova Ou até melhor dizendo Serviu como conceito para dar origem ao Steam Deck Ou talvez venha até surgir outros consoles Parecidos com o Nintendo Switch Então tá até legal nisso Então, bom Ele seguiu o mesmo padrão O mesmo design Tem a tela no meio de mais ou menos 7 polegadas E pelo que eu li Ele só vai rodar jogos em 720 Mas quando você conecta na TV Você pode escolher um tamanho maior Isso nós estamos olhando na questão do display, né? E por isso que ele acaba não tendo E ele tem dois trackpads, né? Um de cada lado Não sei... Não entendi muito bem o motivo Na verdade, para mim Eu não vejo nem muita lógica Ah, é para seguir o conceito de um PC Então, por causa disso Eu não achei muito legal Mas tudo bem Relevante isso para mim De hardware Eu vi Que ele tem uma APU Da AMD Que os seus CPUs possuem núcleo Zen Zen 2, na verdade E os GPUs é o RDNA 2 E, inclusive, a palavra APU É uma palavra que a AMD quer trocar Ela não quer mais adotar essa palavra Mesmo para definir CPU com GPU Ela quer adotar uma outra Pelo que eu me lembro Que eu vi em um evento dela Diferente no caso do Nintendo Switch Que possui processador ARM A Nintendo, no passado Eu adotava muito PowerPC Desde que eu me lembro do GameCube Em diante, era só o PowerPC Então, se tinha lá no Nintendo Wii, no Wii U Todos que eu vi Foi até então PowerPC Chegou no Nintendo Switch Ela passou a adotar a ARM E fez até uma boa escolha, né? A ARM está com uma proporção muito grande Agora, na questão do caso Do sistema operacional dentro do Steam Deck Continua sendo o SteamOS Que é uma distribuição baseada no Debian Pelo que eu li Ele utiliza o Keri Neon O que eu achei uma boa escolha E vai ser possível rodar, inclusive Os jogos do Windows, né? Disponíveis para o Windows Dentro do SteamOS É lógico que tem alguns Que não vão ter compatibilidades Mas graças às ferramentas Como o Proton, o Lutris Essas coisas Acabam permitindo que a gente Utilize, né? Ou rode os jogos Desfrute dos jogos Disponíveis para o Windows Dentro do Linux O que eu acho uma vantagem Ao invés de você ter que ficar Portando o mesmo jogo Para o Linux Então, é mais fácil Trabalhar em cima dessas ferramentas Para que sejam compatíveis E a gente poder rodar Dentro do Linux Do que ter que ficar Portando todo o jogo Para o Linux E, bom, no Nintendo Switch Eu já fiz vídeo aqui no canal Mostrei que O sistema operacional Utilizado pela Nintendo É, no caso O Keringo do FreeBSD Com bibliotecas do Android Então, todos esses vídeos Vão acabar aparecendo Aqui no canal Tá bom? Agora, dando a minha opinião A respeito disso Do que eu acho Do futuro do Steam Deck Que se vai ser um sucesso Ou não Particularmente Analisando outros casos Da própria Valve Como, por exemplo O Steam Controller Que eu esperei com muita ansiedade Pela propaganda Que tem no próprio site Da Valve No caso No site do Steam Eu achei Um controle bem legal E tal Mas Além de mais caro Do que os outros Não vi Bom Feedback Da galera Nisso não, tá? Eu acompanhei vários canais E Achei muito legal O retorno Então, aí tá Você tem um controle Mais caro E ainda Tendo um feedback Não muito bom Então Esse é o primeiro caso Nós temos também As Steam Machines Que também Não deu muito futuro Tudo bem que sim Tem fabricantes diferentes Cada um deles Ofereciam Uma máquina diferente Mas A gente não teve Um bom retorno Sobre esse assunto E por fim Tem aquele outro Modelo Que eu já mostrei Aqui no canal também Que Tudo bem Isso aí foi feito por fãs Mas É exatamente Igual O Steam Deck E Bom Parece que morreu No caminho Porque Nunca mais Eu ouvi falar Mais nada Sabe Então você vai Pegando esses fatos Assim E você acaba vendo Que Não tem muita esperança No Steam Deck Fora que Pelos jogos Também Se você for ver Tá Nós temos jogos Na Steam São vários E são muitos Aliás Um oceano De jogos Muitas vezes A gente até se perde No meio deles De encontrar um jogo Bom Acontece muito Disso também Inclusive Inclusive Muitos jogos Indies Porque A Steam Ela é famosa Por isso Por quebrar Essa barreira Os desenvolvedores Indies Conseguirem Disponibilizar Seus jogos Ali E acabar Tendo retorno E Conseguir pegar Uma fatia do mercado Tanto que Esses mesmos jogos Acabaram aparecendo Em outros consoles E tal Porém O que acontece É o seguinte Pegando duas Experiências Que eu já vi Uma delas Seria da Bonus Level Entertainment Que eu já entrevistei Eles aqui no canal Porque eles Desenvolveram o jogo Fox & Forces Que é um jogo De 16 bits Que é um tributo Para os consoles Super Nintendo E Mega Drive Que eles até mencionam Que essa foi a época De ouro Dos consoles Bom Depois de um tempo Eles anunciaram Que o maior retorno Financeiro deles Foi no Nintendo Switch Tanto que eles Passariam a concentrar Mais esforços Ali no Nintendo Switch Ao invés De concentrar Em outras plataformas Como Steam Tanto para Windows Linux e Mac Playstation 4 Xbox Essas coisas Eles iam concentrar Muito mais No Nintendo Switch E tem outro caso Muito famoso Que é do jogo Blossom Tales Que Essa empresa Ela chegou A pagar Para a Valve Para aparecer Em destaque No Steam Na primeira página Do Steam E graças ao algo Algoritmo Do Steam O jogo nem apareceu Esse negócio De algoritmo É um problema Gigantesco Igual no Google Tipo Em vez de estar ajudando Ele está mais Atrapalhando Resultado A empresa A empresa que desenvolveu Blossom Tales Ela resolveu Ir para o Nintendo Switch Também É uma empresa indie Que inclusive Ir para o Nintendo Switch Salvou ela da falência Ela chegou a vender 20 vezes mais Do que vende Na Steam Olhe para vocês Então assim Tanto que o Nintendo Switch Ficou famoso Como um salvador Dos jogos indies Ou das desenvolvedoras indies É o que eu percebo É que O Nintendo Switch Está tomando o mercado Da Steam Então assim Minha opinião Particular Sobre o Steam Deck É que Eu tenho esperança De que ele vá Conquistar o mercado Não O bem da verdade É que não Gostaria que fosse verdade Sim Eu posso estar errado Com isso? Posso Então é só esperar Para poder ver mesmo Não tenho muito O que falar A não ser isso Ao meu ver Isso é mais Uma tentativa Da Steam Ganhar um mercado Em que o Nintendo Switch Está até tomando Dela também É lógico Que ela vai continuar Grande Tendo a plataforma Dela lá Vendendo jogos Para caramba E tal E ela está tentando Revidar isso Tomar também Uma fatia do mercado Tipo assim Tentar recuperar Algum mercado Que ela esteja perdendo Para o Nintendo Switch Que o Nintendo Switch É um console Muito da hora Já quis ter Mas eu acho O preço dele Absurdo Falando em preço Ele é até mais caro Também Que o Nintendo Switch Varia aí De uns 340 dólares Na versão de 64 gigas E vai lá Para uns 600 dólares A versão com 512 gigas Gente 640 dólares Mais ou menos Meu Monta um PC Mais da hora Mais fácil Ah Gabriel Mas ele não é móvel E tal Beleza Está listindo No meu celular E pronto Acabou resolver o problema Sabe Eu não vejo Grande vantagem Nisso aí Pagar 640 dólares Num videogame Desse Ah Mas vai dar Para rodar Outros jogos E outras plataformas Verdade Eu posso fazer isso No meu PC também No meu desktop Melhor dizendo Então essa é a minha opinião A respeito do assunto Eu quero que vocês deixem As opiniões de vocês Aqui também Nos comentários O que vocês acham O que vai ser Vocês acham Que vai ser bom No futuro Simdeck Ou não E finalizo aqui Pedindo para você Se não for inscrito Se inscreva no canal E agora sim Deixe um joinha Para me dar uma força E não esqueça De conferir O meu curso De migração Para Linux Que está disponível Na Udemy E lembrando Que você concluindo O meu curso De migração Para Linux Você ganha O meu mini curso De atributos Do Linux De graça Tá bom Basta você pegar O PDF Do último vídeo Seguir as instruções Que eu te entrego De graça Porque na verdade O mini curso De atributos Do Linux É só um material Complementar Para você agregar Mais conhecimento Sobre Linux No último vídeo Mesmo Do meu curso Eu falo que O estudo Não para por ali Estudo sobre Linux Tem muito ainda A se explorar Muito ainda A aprender Então eu acabei Criando isso Simplesmente Para servir Como uma base Complementar De estudo Para vocês Tá bom Ou seja Umas atividades Complementares Então é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Não esqueça De curtir E compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Para me dar uma força Também Um abraço E até o próximo podcast Fui E até o próximo podcast